Você já viajou de bicicleta? Eu nunca viajei. Deixa aí nos comentários se você já viajou, se você encararia uma viagem mais longa numa bicicleta puxando esse mini motorhome aí que nós vamos mostrar agora. Eu achei bem interessante ter umas soluções baratas, é feita com materiais recicláveis e eu acho que eu toparia experimentar, não sei se faria uma segunda viagem, mas uma primeira talvez sim. Achei bem interessante. Falar nisso, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo. Vamos ver esse mini trailer da bicicleta aí. A ideia de mochilar pode não ser atraente para todos os ciclistas, considerando a possibilidade de percorrer uma distância maior levando muito peso na bicicleta ou em alguma mochila. Para isso foi criado o NOMAD. NOMAD é um mini trailer para bike feito de materiais recicláveis. O NOMAD não é produzido em massa, mas você pode fazer um se tiver realmente interessado na ideia, especialmente se tiver disposto a investir algum tempo e esforço num novo projeto doméstico, digamos assim. É um trailer do tipo Faça Você Mesmo, que você faz com um pouco de madeira e muitos materiais, que você pode comprar a preço baixo. O NOMAD é uma criação do designer Paul Elkins, que namora esse tipo de camping minimalista desde 2002, quando ele percorreu os Estados Unidos, dormindo na traseira do seu carro. Pensando em como ele poderia reduzir ainda mais o tamanho das suas tralhas, ele bolou um projeto para transformar uma bicicleta comum, movida a pedal, no veículo que rebocaria um mini trailer. E o resultado é o NOMAD, um mini trailer que pesa apenas 27 quilos e carrega alguns, digamos, confortos. É estável tanto no modo acampamento quanto na estrada e até se assemelha a um Airstream, pelo menos se você tiver um pouco de imaginação. O custo total da construção foi de 150 dólares, incluindo 20 dólares para uma bicicleta usada que puxa o mini trailer. A madeira, as braçadeiras, mas não inclui os 20 dólares que você pode querer pagar para Elkins pelo projeto detalhado. A estrutura inferior é feita de ripas, mas todo o resto é de plástico corrugado, aquele que é usado em pastas que você compra nas papelarias. O nome desse material é coroplaste. Essa cobertura foi coberta com fita adesiva para evitar a entrada de água. A concha é isolada com plástico bolha e também é bem ventilada por meio de duas abas, uma na cabeceira da cama e outras pequenas janelas dobráveis, além de uma clarabóia. Dentro, Elkins colocou um colchão individual e todo o resto nas laterais. A cozinha fica em ambos os lados dos seus pés. Ele usou uma assadeira como pia e uma jarra de vidro como tanque de água. O fogão de camping completa a cozinha. Na parte de cima estão armários e prateleiras também feitas do coroplaste. Dois gaveteiros de plástico são para suas roupas e ele incluiu até uma pequena estante de livros. Também tem uma caixa de armazenamento maior embaixo do trailer, projetada especificamente para transportar coisas mais pesadas, o que mantém o centro de gravidade baixo em ventos fortes. Um MP3 player e dois alto-falantes são os únicos aparelhos de entretenimento que ele colocou. E há também uma luz de LED no teto que ele usa para leitura ou quando ele fica lá dentro. Para estabilidade no modo de acampamento é usado um cano de metal. A porta traseira que abre para cima é feita de uma dupla camada de coroplaste e também serve como todo para ele poder cozinhar. Em março desse ano, Elkins remodelou o Nômade original tanto por fora quanto por dentro. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor que o original. Nesse novo modelo, ele usa abraçadeiras ao invés de cola e de parafusos. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor que ele colocou. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor que ele colocou. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor que ele colocou. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor que ele colocou. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor que ele colocou. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor que ele colocou. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor. Apesar do comprimento mais curto. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor. Apesar do comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor. Lá de comprimento mais curto, ele é mais arrumado e mais acolhedor. E a apoiada e mais acolhedor. As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago And then, you liked it? Cool, isn't it? I found a nice idea of materials I think you can pull it in a good way It's very low, the total weight I don't know As I said at the beginning I don't know if I would have courage To do many trips Because it's going to get a lot Long distances But if you're in one of these It's all Until the next video! You 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 You